Não é pecado, exceto o quanto faz outra pessoa Se eu sonhando que isso dá medo O perdido do mundo que não dá pra ir só Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao vento de notícia Será que eu estou voltando, mas tudo vai se encaixar Estou aproveitando cada segundo onde vivo aqui Por uma caneta e não adianta nem me procurar Em outros lindres, outros livros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros lindres, outros livros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Se eu sonhando que isso dá medo O perdido do mundo que não dá pra ir só Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao vento de notícia Será que eu estou louca, mas tudo vai se encaixar Estou aproveitando cada segundo onde vivo aqui Por uma caneta e não adianta nem me procurar Em outros lindres, outros livros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros lindres, outros livros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Dessa vez eu sabe se me amadurar E mesmo que nada, o Senhor, eu estarei sem fé Segui sentindo, o Senhor, eu estou feliz Se vermelha e não sabe a minha Mas eu vou seguir, a beira, a sua estrada Tô aproveitando cada segundo Eu senti aqui De uma fantasia Que não adianta nem me procurar Em outros cíveis Por mim Eu estava aqui o tempo todo E só você nos viu Que não adianta nem me procurar Em outros cíveis Por mim Eu estava aqui o tempo todo E só você nos viu Só por hoje não quero mais dizer Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Eu senti só a ferida Que não se peçam Não se curam Essa bebida está numa rua Obrigada Obrigada